Olha o GG. Olha o GG. Olha a palavra lá dela. Olha o GG. Olha o GG. Calma, dá o Fado. Boa. Aprecie este momento. Você mereceu. Você está na liderança. O cara já está me copiando, mano. Boa, velho. Boa, velho. Big play, big play. Todos os inimigos foram neutralizados. Olha o GG pegando fogo, mano. Boa, velho. Boa. 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 de pegar e vai também corre para mim corre para mim corre para mim para mim o cara então então obrigado eu quero que dava tira nele vale bomba agora você tá fazendo mano e o super gorge é adeus todos os inimigos foram eliminados o cara tá farmando o cara tá tá farmando para pegar um tá aqui mano não é possível o ponto decisivo clama e não é E aí E aí E aí E aí Cara, eu quero E aí Meu Deus O que aconteceu? O que aconteceu? Para você Digi mais, Digi Valeu, valeu, valeu E aí Foi, foi, foi Bota lá, bota lá Bota lá Ahn, bora mais uma Filhão, desce aí E aí E aí Quero fazer meus agradecimentos aí Valeu, Mac Valeu, Gobs Valeu, Coco, né? Boa, boa, boa E aí 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 Segunda E aí E aí E aí E aí E aí E aí João, João, tá?